O prefeito Luiz da Movela Filho participou nesta manhã de sexta-feira da solenidade de inauguração do Centro de Apoio Municipal ao Transtorno do Espectro Autista, o TEIA, localizado no bairro da Treze Dela, na cidade de Coruatá. Essas crianças que irão procurar esse centro serão acolhidas, serão atendidas com muito amor e carinho e dedicação aos profissionais que estarão aqui atendendo essas crianças. Não só as crianças, os pais também terão todo o apoio e o suporte necessário para que eles possam conhecer e tirar dúvida desses desafios que eles têm no dia a dia, que é cuidar de uma criança autista. O atendimento será da melhor forma possível. A pessoa vai procurar o posto de saúde e depois encaminhado para o Centro TEIA. Quando o autista chegar aqui, vai receber toda a sua informação e também as terapias. Estamos entregando o novo Centro TEIA de Coruatá, que é um centro de apoio especializado a crianças com autismo. A gente sabe que tem aumentado muito o número de autistas no nosso município e devido a isso, a gente também com a preocupação de melhor atender, a gente inaugura esse novo espaço, onde aqui a gente vai ter fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então é mais uma atenção, mais um amor, carinho e cuidado da Prefeitura Municipal de Coruatá através da Secretaria Municipal de Saúde. Quero aqui agradecer ao governador Carlos Brandão, ao nosso deputado federal André Fufuca, ministro, e também ao presidente Lula, por todos juntos, irmanados, de braços dados, fazendo essa grande inauguração e mais um feito importante, com a Prefeitura Municipal trazendo bons frutos na prática, no resultado da população de Coruatá.